A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal voltou a discutir em audiência pública a demarcação de terras indígenas e os processos de demarcação. A Lei nº 14.701, barra 2023, do Marco Temporal, foi promulgada em dezembro do ano passado pelo Congresso Nacional e está em vigor desde então. Para a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, para o presidente, desculpa, o deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, não há o que se discutir em termos de constitucionalidade da lei. Segundo ele, os parlamentares não devem se pautar por legislar como o Supremo Tribunal Federal gosta e é a que faz a crítica, né, o deputado. Lupion esclareceu que o debate irá continuar na Câmara e criticou a participação de ONGs em processos demarcatórios. Ele disse que sabia que isso ia acontecer e o debate vai seguir na Câmara e diz que vai fazer valer o que está escrito na Constituição Federal. O deputado Marcos Rogério, que é relator do Marco Temporal no Senado, afirma que existe muita desinformação acerca do tema e parte disso vem de atitudes do governo federal. A gente lembra o deputado Marcos que faz oposição ao atual governo. Já o senador Zequinha Marinho, que é do Podemos do Pará, a militância política tem atrapalhado de sobremaneira o trabalho pelo marco temporal e a busca de se respeitar os direitos de propriedade. Foi mencionado pelos parlamentares que os prejuízos pelo não cumprimento da lei têm sido relacionados ao desdém do governo acerca da lei aprovada e também aos trabalhos do legislativo para fortalecimento da segurança jurídica. A gente vê o quanto a disputa ideológica afeta de fato o debate sobre esse tema.